Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui um pouco deitadinha, que eu cheguei do serviço, né? Fiz as minhas coisinhas, minhas obrigações, né? De casa, de dona de casa, que todas as donas de casa quando chegam, né? Faz as suas coisinhas, ajeitam, não é verdade? Aí eu cheguei, tomei um banho, né? E, não, antes do banho, né? Ajeitei um pouco minhas coisas de casa, né? Armei o quarto da minha filha, dei uma passadinha de pano na casa, né? Dei um cheirinho agradável, né? Porque a casa fica fechada, né? E aqui nós todos trabalham, né? Arrumei a janta, né? Arrumei a janta, molhei minhas prantinhas, né? E ontem eu também prantei, né? Vou mostrar um vídeo pra vocês E dei uma plantadinha, caipi quintal Ai, meninas, eu não paro, né? A gente não pode parar, né? Porque Só vai parar, né? Se ando, né? Vou descansar e ir pra outro plano, né? E num plano de paz, né? Pra todo mundo, né? E é isso, meninas, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Umas coisinhas aqui, tá bom? E tô aqui Linda e maravilhosa Só eu mesmo, né, meninas? Meus amores Então, aí eu cheguei também, ó Tirei aquela roupinha, né? Aquela ali é minha roupinha de serviço, né, gente? Ai, tirei, ai Fiquei até desanimada Desanimei Cansei Aí deixei minha roupa de serviço ali Coloquei ali E essa roupinha que eu tirei do varal Dobrei e deixei ali Tinha umas Mais três mofadas, né? Eu tirei as três Deixei só essas duas Senão fica muita coisa Muita informação E Pra sentar também, né? Porque eu, igual eu falei pra vocês Eu tirei aquele sofá de lá de fora Enquanto eu não arrumar lá Eu não posso colocar ele lá Porque senão Molha a lateral E eu não quero perder o meu Meu sofazinho Né? E Tô aqui deitadinha Ai Gente, olha Esse edredom aqui Depois eu me cubro com ele Né? Eu tô em cima dele Mas eu vou me cobrir Tá vendo? Tem uma listrinha Esse edredom eu ganhei Da minha ex-patroa Né? E é isso, meus amores Tô ficando por aqui E até o próximo vídeo Bom dia, meus amores Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui Outras plantinhas Que eu plantei Nossa, tô Tô inspirada em plantas Né? Ainda tenho que arrumar Essas areia Areia aqui, ó Pintar essa parede Aqui de trás Vocês estão vendo? E eu tenho que fazer isso Mais de pouquinho em pouquinho Porque não dá pra fazer Tudo de uma vez, né? E eu vou mostrar agora Pra vocês A outra plantinha Que eu plantei Aqui num vaso Né? E tá indo, né? De pouquinho em pouquinho Que eu tô fazendo as coisas E hoje, graças a Deus O tempinho tá fresquinho Não tá aquele calor Né? Não tá muito quente, né? E eu vou mostrar aqui Pra vocês Mais uma plantinha Tá bom? Meninas, hoje eu plantei Essa plantinha aqui Com florzinha Olha que graça, né? E... Eu tinha achado esse vaso Ganhei esse vaso Achei, né? O rapaz ia jogar fora Aí eu peguei E pedi pra mim Esse vaso Aí eu peguei E pintei ele Que eu virei A parte, né? E vou dar uma pintada Aqui, ó Porque o outro lado Que era pra me usar Que eu pintei, né? Tava quebradinho Aqui em cima Mas aí eu virei E ficou esse lado Sem pintar Porque meu esposo Ele colocou um arame Aqui embaixo E prendeu Aí eu consegui soltar E virei Esse lado Que tá mais certinho Ó Pra frente, né? E agora aquele outro ali Eu vou plantar Outras florzinhas Em cima Né? Ai, tem um vizinho Aqui falando Uma criança Tadinho Aí eu quero Pintar essa parede Também, né? Tem que lixar E plantei Essa florzinha Né? Roxinha Que faz Que ela acho que Ela arrasta Daquela outra Que eu tenho Branquinha Lá Que ela dá em cipó Agora eu comprei O adubo também Já vou aplicar Um pouco de adubo E é isso Eu vou Olha como fica Uma gracinha Né?